Tá errado? Tá, coloquei isso. Vamos lá. Sharp Shooter, 150 reais. Capinha preta pro DSI, 10 reais. Olha ele. Eu era 20. 10 reais, capinha preta. Tem a cinza também, 10 reais. Capinha cinza. Capinha cinza é 2, né? A gente levou a preta porque daí acabou. Capinha cinza sobrou agora, hein? Só tem 3, hein? Olha, capinha, 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 capinha. Capinha pro DSI, ó. Capinha, capinha, capinha. Capinha cinza pro seu DSI pra ficar bonito. Protege. Dá garantia. Fica bom na chuva. Vamos ver o papo. Ó, eu só tenho uma doce. 3, 4, 5 peças de HDMI pro 64. 70 reais, cara. Você falou, cria acessórios. Vai, agora vamos acelerar que nós estamos atrasados. O Wii, HDMI. 50 reais. Eu vou vender um Zelda bem caro agora, hein? Zelda Majoraz. 500 reais. Luzi. Douradozinho. Ou... Donkey Kong Luzi. 500 reais. Qualquer um dos dois Luzi. 500 reais. Alguém? Doura-lhe uma. Fala aquela palavra mágica primeiro, vai. Doura-lhe duas. Eu duvido. Sai o Zelda. Doura-lhe três. Nossa, eu já. Zeldinha com expansion pack para Tamir e Zeliza. Ele não tem um jogo, não é expansion agora. Tá bom, vai. Já que você queria e não tem expansion, beleza. 300 reais cada expansion pack. Olha aí. Tem dois aqui, ó. Trezentinho cada. Saiu. Aí, ó. Já mostrou, já era. O primeiro já foi. Tem que pôr preço. Saiu dois. Saiu dois. Vamos lá, vende a porcaria aqui, ó. Não quero mais esse controle aqui, beleza? É pra Play 3. É um micro arcade fighter. Tá 350, mano? 200 reais. 200 reais um arcadezinho pra Play 3 aqui, ó. Controle sem fio pirata pro Play 2. Que cheira, né? Tá com Play 2? É, é, é. De 150 reais por 50 pra ir embora. O Di Jair falou pra fazer promoção nos Everdrive de Play 5. Aí, mas tem que ir em sua hora, hein? Três peças. Só três. Não adianta pedir mais de três. Beleza? Lá, véi. Se eu vender do jeito do Jair, não vai vender. Eu vou vender do jeito do tiozão. Chate. Nada pode ser pior do que o que vem em dose dupla. PC Gamer, irmão. Pensa. Todos os jogos ruins de Master, Master, mais todos os jogos ruins de Game Gear. Caralho, véi. É jogo ruim. Faz seu nome, Marceline. Faz seu nome. Só três peças. 200 reais cada. É o preço que eu pago. Três peças, 200 reais cada. Everdrive de Mega Drive, 300. Everdrive de Super Nintendo, 300. Everdrive de Game Gear, 450. Everdrive de PC em Guine, 300. E esse aqui é pra provocar chico-lico. Muito chico-lico. Esse é só. Ele demora pra chegar, hein? Não parece. E ó, na promoçãozinha pra vocês hoje. 350. Nossa. Vai ter que pra dar de graça. 350. Quem sabe quanto tempo demora a aparecer, sabe que o valor dele é 450. Controle de Play 4 preto. Nossa. 250 reais. Um, dois, três, quatro. Tem cinco. Controle de Play 4 preto. Vai lá. Aí tem. O branco, 270. O cinza, 270. O camuflado Guile original, 270. O camuflado Street Champion, 270. E tem esse aqui, azul com roxo, 270. Mano, deixa eu ver um pouco. Os caras vão aqui, tá? Você não tá entendendo. Não é, pô. Calou, hein? Acabou a água. Saiu lá e vou, hein? Controle para Neo Geo Mini. Neo Geo Mini. Do Terry Bogart. 350. Do Iori Agami. 350. Controle de Play 1 aqui, ó. É Rory essa porra aqui? Rory. 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 O Diego colocou 350, ladrão do caralho. É louco. 150 reais. Caralho. 150. É louco. Ó o outro. Tá bom. Tem outro aqui, ó. Controle azul. Escreve aí. Controle azul. 150. O ladrão colocou 350 aqui. Aí eu fico aparecendo no canal do Jefinho lá e eu viado que foi em preço. Controle do Wii U Pro. Esse eu não vou baixar, não. 350. Tem cada dia menos no mercado. 350 o Pro do Wii U. 50. 50. 50.